E aí galera, beleza? Aqui é o Alex, bem-vindos a mais um vídeo de Ark E mais uma vez no nosso servidor aqui, no meu servidor não, no meu single player É... porque eu vou gravar um outro mod aqui que eu achei, que eu achei foda demais Vou falar pra vocês que é da hora Dos dinos mais da hora que eu já vi no Ark Até bati no microfone Sério, só que assim Por que que eu não vou trazer isso em sério ainda? Porque tem poucos Tem poucos desse bicho aqui Ah, tá Mano, pra vocês terem noção, eu não sei nem o que é aquilo, velho, que tá voando ali Sério mesmo, depois eu vejo É... então, tem poucos dinos Tem uns 5 bichos, eu acho, 5 ou 6 bichos Tá? É... e eu vou... vou mostrar... não sei se todos eles Vamos ver se vocês gostarem Por que que a... por que que minha luva tá... acho que minha luva derreteu Eu fui tentar segurar alguma coisa quente com ela Enfim, é... eu vou mostrar o primeiro bicho aqui que eu escolhi Mano, tem um, tem um que é muito foda Sério, caraca, só eu que vi um rosto naquilo ali agora? Vocês tão vendo o rosto aqui, ó Não sei se meu mouse tá aparecendo pra vocês Caraca, o rosto do Groot, mano Eu, hein Tem um bicho que é muito foda, velho Caraca, eu nunca vi um bicho daquele, mano É... eu não sei nem explicar, mano O bicho é muito foda Se vocês quiserem, depois eu mostro também Se gostarem aí, aí vocês deixam o like aí Compartilha que eu vou... que eu vou saber que vocês gostam Na real, pra eu saber que vocês gostam é visualização Se aparecer no canal, eu vou saber que vocês tão gostando Tá, mais uma coisa Eu tô gravando esses vídeos aqui de mods Uma porque eu gosto Faz tempo que eu não fazia E outra Porque... A gente tá preparando as séries É... eu já encerrei a série do Bionic, tá? Eu não vou gravar mais vídeos do Bionic E não sei se vou gravar por enquanto Pixi... Pixi Ark A gente tá preparando uma nova série de Ark mesmo Tá? E ela vai começar provavelmente na terça-feira Amanhã, esse vídeo aqui tá saindo pra vocês em segunda Bom, sem mais delongas Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês o bicho Ah tá, eu selecionei esse bicho aqui Porque eu nunca vi um mod dele Se liga no naipe dos bichos do mod, viado Olha isso, mano O bicho não tem nem nome Olha isso Que bicho é esse, mano? Que bicho é esse, mano? Pera aí Queras são? Três horas Calma aí, deixa eu botar de manhã aqui Deixa eu botar oito horas Tá Olha o naipe do bicho É um nameless, mano Eu nunca vi um mod com nameless Então Ride Eita, o bicho tá zoado Ih, ele tretou com algum bicho aqui Deixa eu dar um infinite stats aqui nele Vou até copiar aqui What the fuck O que foi isso, mano? Deixa eu aumentar o volume do meu jogo aqui Ah, eu aumentei um pouco os status Vou até mostrar pra vocês Como eles estão dando muito dano Já deixa eu fazer isso Vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês também rapidinho Onde eu mexo no meu No single player Ó Mostrar no próprio servidor é embaçado, galera Mas no single player tá aqui, ó Pá, pá, pá Ó Eu vou deixar os dos bichos O wild Vou deixar os wild maior, ó Dano e vida E vou deixar os dos tamados assim, véi Só vou deixar a estamina maior E dano Vou deixar assim Dinos Esse aqui assim E dama Dano assim O resto tá bom Vamos lá E vamos voltar lá Rapidão A minha lista de mods aqui De um monte de coisa que eu trago É só pra mostrar Porque muita gente perde, às vezes Ah, e lá naquelas paradas Também tem o que aparece o dano em cima, galera Pronto Deixa eu só me dar a guard aqui Que eu estou fazendo um vídeo Deixa eu ligar meu ventilador Tá calor pra caramba aqui dentro do meu quarto Ok, vamos lá Vamos dar manda Vamos ver como é que ficou o dano dele agora Espero que tenha diminuído Ele é forte já Normal Porque aqui ele dá nem sana Nossa, ele é rápido na água Nossa, mano Não, esses bichos desses mods aqui Chinês, eu vou falar uma coisa pra vocês Os bichos são simplesmente absurdos Vocês viram que eu diminui o bagulho lá, mano Porque os bichos não devem ter defesa Eles são absurdos esses bichos aqui, velho Meu Deus Olha o meu raptor aqui de novo Salvar meu raptor Coitado Cuidado Cuidado Quero bicho, mata todo mundo aí Tá, tá salvo meu bicho Vamos ver os status dele Muita vida Muito bagulho Vamos aumentar a speed aqui Olha o rabinho dele Ih, ele é lento pra caramba mesmo, véi Então, esses mods Desses chinês aqui É que nem o Fire World Myth Que é outro mod que os bichos são incríveis É que esse aqui eu acho que eles estão Se superaram mais ainda do que o Fire World Quem é mais velho aí no canal Sabe que o Fire World é um dos meus mods preferidos Os bichos são muito lindos Só que os bichos são insano Insano de força, insano de vida Tinha que... Pra fazer um próximo mod desse tipo assim A gente tem que diminuir muito O status dos bichos Isso é louco Vamos ver aqui E o bom também é que eles tem Muitos ataques Ó, esse aqui é o foguinho que ele dá Esse aqui é o do foguinho Vamos ver Até que bate esse foguinho aqui Ué, matou a... Matou a tartaruga Ah tá, agora deu dano Vamos ver o C O que que faz Ele só reclama Ele só... A rota Virou um copo de coca Eita Tem mais ataque Z G T R H não D Esse tem tanto ataque Que as vezes tem até outros botões Ahn Ele não mergulha Que da hora Véi Vamos chegar aqui na ilha Ver qual é que tá Que que tá pegando É, teoricamente Esse golpe aqui Apesar de ser legal Ele é bem mais fraco que os outros What? Onde eu... Mano, é umas bolas que ele solta Que que é isso, véi Caraca, moleque Eu não vou nem colocar dano nele Nem vida Nem nada disso Não vale a pena Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me dar... Eu vou colocar só speed Pra ver se ele fica melhorzinho Vamos ver Vamos ver 500 de speed Como é que ficou É porque o dano dele tá negativo já Então É, já tá Ó o Raptor aqui, ó E aí, Raptor, beleza? Opa, já era Tá melhorzinho pra andar já Opa Ô, qual é o Rex? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Chega mais Bate aí Bate aí, bate aí, bate aí Bate aí O bicho morreu Nossa, véi Meu bicho dá retorno Caraca, esse bicho dá retorno, viado Se eles me atacarem, eles morrem As águias não vão atacar Mano, vocês têm noção disso? Me ataca Ó lá Ó lá, ó lá Vem me atacar, ó Ah, não Mas eu vou sair, ele vai morder Quer ver? Ai, caramba Tá, mas eu tô de God Ó lá Ó lá, morreu, ó O Karno morreu porque bateu nele O retorno dele mata os bichos, véi Nossa Nossa, o bicho ficou forte Ficou Ficou Uau Vamos colocar tudo de speed, então Colocar um pouquinho de dano Só por causa daquele lá que tá dando de 50 mil Aqui ele já tem 10 milhões Calma, vai com calma Vai com calma Aí Agora ficou bom de andar, hein Caraca, o Nemesis Nunca vi Nemesis de mod, véi É, agora ficou um pouquinho rápido, hein Olha a destruição Imagina uma destruição É esse bicho Olha isso Olha isso Ele solta as bolinhas, ó Que da hora Mano, e não fica nada Ops Acho que eu dei uma rampada Acho que eu dei uma rampadinha, hein Coisa pouca Só Só me jogou longe pra caraca Tá bom Meu Deus Tomara que eu não saia do Ark Aí, beleza Vamos tentar voltar pra lá rampando Uh Ai, caraca, véi Ainda bem que eu bati ali, ó Tá bom Saiu Vai, 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 vai Só sai da frente Engraçado é que eu pus dano Mas não alterou, né Ele continua dando 50 mil Isso aqui Piu, 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 piu Olha as bolinhas Mano Mano Esse bicho é a destruição do mundo, mano Até gostaria de fazer uma série Com Com esses bichos Mas tem muito pouco bicho, cara Eu vou ficar de olho nesse mod aqui Se ele atualizar A gente vai fazer série dele, hein, mano É que fazer uma série com Seis episódios é foda Uma série fixa, assim, sabe De realmente Começar Agora com mods Acho que de boa Mano Olha isso, mano A destruição mais insana Que eu já vi Eu não sei nem onde eu tô Pra vocês terem uma noção Ah, tô na água agora Beleza Olha, o bicho é muito rápido na água Não dá a volta Rampei em alguma coisa Que eu não sei nem O que que foi, mano Vou tentar rampar Ao infinito e além Não, não consegui Calma aí Rampar Ah Ia rampar Mas eu bati numa arvorezinha Não Mano, é muito rápido É o bicho mais rápido do mundo na água Nossa, agora eu rampei Não sei como Não sei onde eu bati E é o bicho mais rápido do mundo na água Eu acredito que eu posso voar E é isso aí Saímos do mapa Bom Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Meu Deus do céu Ah, se vocês gostaram Deixa eu ir pro norte Lá Se vocês gostaram Deixa o like aí Se não for inscrito Se inscreva no canal Comenta aí se vocês querem Nossa, olha a destruição Olha a destruição que eu causei aqui Tudo os bichos aqui Ainda bem que ele não farma nada Batendo daquela forma Se não, já era Ia largar tudo Enfim Ah, vou pegar Vou voltar de Raptor pra casa Aí sim, Raptorzinho Vamos voltar pra casa Tadinho É, comenta aí Se vocês querem que eu traga os outros bichos Sério, tem um cara que é É insano Eu nunca vi um bicho daquele, mano Nossa, é muito foda Muito foda mesmo Bom Muito obrigado Todo mundo que assistiu até o final aí Valeu Falou E até o próximo vídeo Lembrando Acho que amanhã vai começar a série 9, hein Mas eu não vou deixar de fazer esses mods, ok? Valeu Falou E fui